Eu vou falar a verdade, eu já tinha perdido a esperança, eu achei que esse quadrinho nunca ia sair no Brasil e eu já tinha aceitado Eu lembro quando a Panini, a Panini não, o Batman fez 80 anos e eu pensei, cara, beleza, agora a Panini vai publicar A editora anunciou toda uma programação especial para o Homem-Morcego e tudo E eles lançaram as mesmas histórias que já tinham saído, só que em preto e branco Mas agora é oficial, sim, eu tô aqui com o encadernado na mão Esse é o Batman Espelho Sombrio, né, essa é a capa, essa é a contracapa e o mais importante, essa é a lombada Assim, talvez aqui no Brasil essa não seja uma história super conhecida do Batman Pelo simples motivo de que quase ninguém leu, né, a única vez que o Espelho Sombrio saiu no Brasil Foi naquele mix A Sombra do Batman, mas lá nos Estados Unidos é um arco hiper aclamado, assim Ele tá entre os, sei lá, cinco melhores histórias do Batman aí dos últimos anos E ela é escrita pelo Scott Snyder Mas Vinícius, tu tá recomendando um quadrinho de um cara que tu passa o tempo todo criticando, né O cara do metal, do Batman que riu Eu sei, eu sei que eu critico o Snyder seguido nesse canal Mas cara, eu tenho uma explicação pro que aconteceu Vamos lá, 2010, o Snyder explodiu assim na indústria Com o Vampiro Americano, né, um quadrinho junto com o Stephen King, né Pô, um cara da literatura veio escrever quadrinhos Então num curto espaço de tempo, o cara explodiu dentro da indústria Foi fazer essas histórias aqui da Detective Comics, né Essas aqui não são histórias da revista original do Batman E aí lá em dezembro desse mesmo ano O Snyder foi fazer o reboot do Batman nos Novos 52 E o cara virou uma espécie de youtuber de amoeba Sério, é impressionante, cara Nos Novos 52, parece que sempre o Snyder precisava chamar atenção de algum jeito, né Tipo, o final, por exemplo, da primeira edição Já mostra lá o Bruce Wayne vai morrer Aí algumas edições depois tem uma explosão E aí parece que o Batman morreu Algumas, um pouco depois O Bruce ele dá um soco na cara do Dick Grayson Pra arrancar um dente Cara, tipo um negócio completamente bizarro Eu acho que assim Talvez ele percebeu Cara, a minha carreira tá em ascensão aqui Eu preciso mostrar que eu sei vender gibi Então vou apelar pra tudo que eu puder Então aqui a gente tem um Snyder Muito mais autocontido Com tramas que são muito menos explosivas E super exageradas E sempre o Batman parece que vai morrer A todo momento Eu acho que o Snyder, ele deu muita sorte Porque nesse quadrinho Ele tem junto com ele o Jock Que é o cara que trabalhou, por exemplo, no Batman Begins E ao mesmo tempo O Francesco Franca Vidia Que é um cara Ele tem um traço assim Que ele combina muito com essa pegada do quadrinho Que é muito mais detetivesca E também com um pouco de horror Ao mesmo tempo, né Então tem umas cenas assim no quadrinho Que te deixam bem tensos E eu acho que o Franca Vidia Ele manda muito bem pra construir essas cenas É difícil de fazer uma sinopse assim Do Espelho do Medo Porque são várias historinhas curtas Assim, são tipo Elas tem uma sequência, né Tu precisa ler todas pra entender tudo Mas elas meio que se fecham em cada uma, né Então, por exemplo Numa o Coringa ele foge do Arkham Na outra aparece um tubarão No meio de um banco de Gotham E o Dick Grayson vai lá investigar Na outra o James Gordon Jr Sim, o filho do Gordon volta E acho que a melhor de todas Pra mim é uma que os pertences Dos vilões do Batman Começam a se perder Entre os civis E aí vai rolar toda uma investigação Vamos lá Aspectos positivos desse quadrinho Primeiro de tudo Não tem o Batman Não é que não tem o Batman Não tem o Bruce Wayne E assim, eu acho que tu vai concordar comigo Que com o passar dos anos O Batman foi ficando Cada vez mais invencível Então, cara Quando tu vê o Bruce vestindo lá o capuz É difícil tu imaginar Que ele vai ser derrotado Que ele vai perder alguma luta Aqui a gente tá bem na época Que o Dick Grayson assumiu o manto, né Tipo, o Bruce ele tá vivo Só que ele tá cuidando lá Da corporação Batman E aí cabe ao Dick Grayson Cuidar de Gotham City E eu também gosto muito que Primeiro que o Dick Ele tem todo um background Diferente do Bruce, né Então ele vai usar o Ele vai falar um pouco Sobre o conhecimento dele Enquanto acrobata Pra resolver os problemas de Gotham E o Snyder ele manda muito bem Porque ele cria vilões Pro Dick Grayson Então a história tem uma originalidade Eu não vou soltar spoiler Mas velho, o Snyder Ele junto com o Francisco O Frank Kavidja Ele cria um vilão Que velho Tu olha no olhar do personagem Tu fica apavorado Assim, tipo Tu passa a história inteira tensa Porque é uma história De serial killer, né É uma história meio Como eu falei Meio Seven Os Sete Pecados Capitais Assim E eu acho que principalmente O Snyder ele manda muito bem Nos recordatórios Tipo, essa é uma característica do cara Ele sabe escrever bem Então ele cria todo um clima Pra Gotham E pra situação ali Tipo, tu consegue entrar de cabeça Dentro da cidade Entender o que tá acontecendo Por conta desses recordatórios Eu acho que, assim Esse quadrinho Ele é ao mesmo tempo Que ele tem ação Ele é bem Como eu falei Detetivesco Ele também é sobre Gotham Acho que o próprio título Deixa isso muito claro Tipo, espelho Então, tipo É o povo de Gotham Se vendo É uma reflexão Sobre a galera Que mora nessa cidade Então, aí De novo o Snyder Sendo um escritor incrível Porque ele sabe Que a boa história Ela vai bem No lado da ação Mas ela tem que pegar Um pouco a parte psicológica Do que tá acontecendo Ah, velho Sem palavras É um Snyder Que eu sinto muita saudade Depois o cara Foi fazer metal E umas outras coisas Que eu acho muito nada a ver Mas nesse começo De carreira Eu acho que ele Mandava melhor Do que hoje em dia Uma nota de 0 a 5 Pra Batman Espelho sombrio Eu, cara Eu vou dar 4.7 Assim, pra mim Ela é um quadrinho excelente Eu tiro um pouco Assim, porque tem Umas partes meio truncadas Assim, no máximo Assim, na escrita E, cara Eu tô feliz Assim, que nos últimos tempos A Panini tem trazido Muitas histórias Diferentes do Batman Como eu falei ali Quando o personagem Completou 80 anos Eu acho que a editora Fez uma cagada Trouxe aquelas histórias No ar Que são em preto e branco Em vez de trazer Material novo Só que nos últimos tempos A gente tem tipo Gothic Messias Esse espelho sombrio Então a gente tá bem De histórias do Batman Que não precisam ser A piada mortal O Caldor das Trevas E Batman 1 Se tu já leu essa história Deixa teu comentário aqui embaixo O que tu acha Tu gostou dela Tanto quanto eu E, principalmente Tu concorda que é legal Ver o Dick Grayson Vestindo manto? Porque Ah, velho É muito mais legal Do que um Batman Que consegue fazer tudo E resolver todos os problemas Muito fácil Deixa teu comentário aqui embaixo Pra gente trocar uma ideia E até o próximo vídeo Tchau Tchau